E a nossa equipe está justamente na cidade para acompanhar toda essa movimentação em frente ao Fórum de Urânia. Márcio, conta pra gente, essa audiência já começou? Já começou sim, Andréia. Já começou e sem prazo para terminar no dia de hoje, porque são 14 testemunhas separadas e apontadas pelo Ministério Público que serão ouvidas. A audiência começou por volta das 9 horas da manhã e nós conversamos com o advogado de defesa, Dr. Marcos Muglia, no momento da chegada dele aqui no Fórum de Urânia. Vamos ver. Basicamente hoje são as testemunhas da acusação e as em comum arroladas por alguns dos advogados das defesas. Provavelmente haverá requerimento de diligências após a colheita dos depoimentos e dos interrogatórios dos réus. Em havendo diligências, fica postergado por um momento seguinte, ainda vai para as alegações finais do Ministério Público, posteriormente vai para as alegações finais também das defesas, e aí o juízo tem mais aí um prazo para proferir a sentença, que seria o julgamento final. Além do ex-prefeito Francisco Ayrton Saracusa, outros quatro assessores também foram presos no início do ano. Eles são acusados de desviar uma verba enviada pelo governo federal ao município. O ex-prefeito Francisco Ayrton Saracusa está preso no Centro de Ressocialização de Arasatuba desde o dia 30 de março, quando a Polícia Federal de Jales desencadeou a operação repartição. Dois assessores e dois advogados que prestavam serviços para a administração municipal também permanecem detidos. Segundo a denúncia feita pelo Ministério Público, a Prefeitura de Urânia recebeu cerca de 470 mil reais do governo federal no fim do ano passado. O dinheiro seria suficiente para pagar pelo menos parte dos salários e do 13º dos funcionários municipais que estavam atrasados. Mas, em vez disso, o ex-prefeito teria utilizado quase 300 mil reais para pagar apenas 12 funcionários comissionados que estavam deixando as funções por causa do fim do mandato. Para o Ministério Público, além de beneficiar um grupo pequeno, deixando a maioria dos servidores de lado, muitas dessas indenizações eram indevidas. Além das 14 pessoas que estão sendo ouvidas hoje, apontadas pelo Ministério Público, amanhã também devem ser ouvidas as testemunhas apontadas pela defesa. E até sexta-feira, a juíza deve fazer o interrogatório com os réus, incluindo aí o ex-prefeito e também o delegado da Polícia Federal, responsável pela apuração, doutor Cristiano Pádua. Eu volto com você, Andréia. Muito obrigada, Márcio, pelas suas informações, pelo seu trabalho.